Cuidado com o Instagram, hein? Estão excluindo em massa as contas do Instagram. Nossa, mas o Paulo, eu perdi 20 mil seguidores. O que que tá acontecendo, hein? Tá dando bug? O expurgo dos patriotas já começou, só começa pelas redes sociais. A quantidade de contas suspensas no Instagram é uma coisa sem precedentes. As pessoas estão aqui desesperadas me contatando por outras redes sociais. Eu perdi 10 mil seguidores em 6 horas. Eu tava falando com o Fernando Conrado aqui, paralelo, e ele falou, cara, perdi 12 mil seguidores. Caramba! O Instagram... Eu perdi também, Paulinho. Acabei de perder 3 mil. Mas o Paulo Matias é de esquerda. Mas se eu sou comunista, como é que isso tá me atingindo? Ah, é porque chega pra todo mundo. Você não é comunista, não. Você não é comunista, não. Eu acho que a gente tem que aproveitar a força da Jovem Pan e pedir pra que as pessoas sigam a gente também, né? Porque lá no Instagram... Mas deixa eu entender, quanto mais voz nós temos, muito mais a gente consegue alcançar. Mas por quê, porra? No dia pós-eleição, 3 mil a menos... É, deve ser alguma ação, algum bug. Eu perdi 20 mil. Será que é bug? Que bug? O quê, cara? Só as contas estão sendo suspensas. Eu tô aqui, como eu tô fazendo o programa... A gente nunca sabe o que acontece nesses poros. E ouvindo as pessoas me pedindo socorro, pelo amor de Deus, pelas outras redes... Isso é sério, tem que acompanhar. Isso é muito sério. As pessoas estão pedindo socorro, pelo amor de Deus, pelas outras redes. Eu sugiro até que o jornalismo da Jovem Pan entre em contato com a assessoria do Instagram pra entender o que tá acontecendo. Paulinho, tem informações aqui. O nosso queridíssimo Morgado, que sempre nos ouve... O Morgado deve estar vindo aqui pra fazer o coelho. É, o Morgadão tá sempre... O Morgadão tá sempre ligado. Um beijo pra ele. Ele me mandou aqui dizendo o seguinte... Paulo, estão limpando contas inativas. Não. Além de contas inativas, tem pessoas que estão reclamando. As pessoas estão entrando em contato comigo, falando... Paulo, a minha conta foi suspensa de ontem pra hoje. E entrando em contato pelas outras redes. Então, assim... E as contas de direita que estão perdendo, se fossem contas inativas... Não é só contas de pessoas mais de direita. Ó, chefe Julima, a maior churrasqueira do Brasil... Ela tem mais de um milhão de seguidores. Ela também tá dizendo a mesma coisa que o Morgado. Não é bug. Até onde tem notícias, é uma limpeza de contas inativas. Isso eu só... Não, é suspensão. Meu, Julima manja de Instagram, hein? Eu acho mais engraçado. O que eu acho muito engraçado é que nesses porões das redes sociais... Principalmente do Instagram, a gente nunca sabe como funciona. Porque eles falam assim, estamos fazendo a limpa. Mas eles não sabem quando a pessoa faz o cadastro e que entra pra conta... Eles não sabem que talvez possa ser fake ou, de repente, robô, bug... Seja lá da forma como vocês queiram chamar. E aí deixa fazer, aí começa a seguir... E aí depois você perde um monte de seguidor... Relativamente, você não sabe por quê. Então é isso. Gostei da dica da... Ó, Mauro Betting... O Vini acabou de me falar aqui. Mauro Betting, comentarista de esporte aqui da casa... Extremamente conhecido por todos. Perdeu 26 mil agora. Nossa. Olha, eu tô vendo aqui, Paulo... Nosso chat... Eu tenho o privilégio de poder acompanhar aqui... Vendo o nosso chat em tempo real... O que tem de gente no chat dizendo... Minha conta foi suspensa... Minha conta foi suspensa... Minha conta foi suspensa... São pessoas que se estão aqui, inclusive, participando do chat... Provavelmente as contas não eram inativas. E eu sou um cara que eu tenho sempre desconfiança de coincidências. Justamente no dia seguinte de um processo eleitoral tão contestado... O próprio Alexandre de Moraes se vangloriou... No dia da eleição... De ter removido grupos no Telegram que tinham 500 mil usuários. Então, eu sou... Nesse sentido, eu tenho que ouvir o que o pessoal do chat está falando aqui. Então, une forças o público da Jovem Pan e começou a seguir a gente aqui no Morning Show. Mais uma informação aqui, segundo o que consta... Isso é uma ação no mundo inteiro que o Instagram está fazendo... E que as pessoas que estão com as contas suspensas... É porque não confirmaram o e-mail que o próprio Instagram mandou pedindo a confirmação e autenticação da conta. Então, se a sua conta estiver suspensa... O que a gente pode te sugerir aqui é o seguinte... Vai para o teu e-mail lixo eletrônico... Dá uma olhada no que aconteceu... Se realmente eles enviaram ou não... Porque o que estão dizendo aqui é justamente isso... Falta a confirmação de e-mail. Eu não recebi e-mail nenhum. Eu também não recebi. Eu não recebi. Não, não, não. Mas peraí, vocês não estão suspensos, né? Não. Então. Não. Então, mas quem está suspenso... A suspensão não é de quem recebeu o e-mail? Não, mas quem... Está suspenso. Quem foi suspenso recebeu um e-mail. Para você sair da suspensão, você precisa clicar nos botãozinhos. Sei lá, querido. Ô, mas eu tinha perdido... Ô, eu tinha perdido 20... Você também está querendo o que eu... Paulo. Eu tinha perdido 20 mil seguidores. Agora eu atualizei e ganhei mil. Ganhou mil. É, mas será que não é bug? Mas sabe... Não, mas é porque a gente está falando... Foi o Merchan que você fez aqui agora, Zui. É, não. A gente está falando do Morning Show. As pessoas estão seguindo a gente. Tem agora 110 mil pessoas nos seguindo. Cara, mas 20 mil? Se cada uma dessas pessoas passarem a nos seguir no Instagram aqui, cada um de nós, pô, a gente vai ganhar muito, muito mais seguidores do que a gente vai perder. Então, acho que a gente teria que aproveitar também a audiência do YouTube. Ah, os likes aumentaram ou não? Os likes devem ter aumentado, né? E os likes? É, então. Aproveitar a audiência também do YouTube e pedir para o pessoal seguir a gente. 35 mil likes só. Pedir para que esse pessoal siga a gente também no Instagram. Pede um like gostoso. Pessoal, olha o seguinte. Um like gostoso. Vamos lá. Aproveitem. Deem uma olhadinha. Eu sei que vocês gostam. Ficam aí admirando todo o nosso cenário, os apresentadores aqui. Mas, dêem um like para que a gente possa expandir ainda mais. E o like é com o dedão, né? É com o dedão. De repente, sei lá, com o que que quer fazer. O meu like depende. Só faz assim. Tá tudo certo. Beleza? Fechou. Muito bem.